Olá a todos. Estamos vivendo momentos difíceis e já vivimos momentos complicados, com uma situação econômica difícil, em alguns dos nossos países com problemas políticos. E a tudo isso veio se somar essa pandemia, uma questão, um problema sanitário, agravando ainda mais a situação de vários países. E todos estão sofrendo, de uma maneira ou de outra, com intensidade maior ou com intensidade menor, os efeitos dessa pandemia que marcou data para chegar, mas não sabemos quando termina e como termina. Então, diante dessa conjugação de fatores adversos que nós tivemos, é preciso olhar um pouco agora para o futuro e ver o que vai acontecer com o setor agrícola. O setor agrícola é um setor extremamente importante, é um setor que dá a sustentação alimentar do mundo e é onde não pode haver nenhum problema, tanto de produção, quanto de distribuição e de exportação de quem tem para aqueles que não tem. Diante disso, o ICA, Instituto Interamericano para a Cooperação da Agricultura, ele está fazendo várias sessões para tentar entender o momento e buscar já se antecipar para o futuro com relação a uma garantia alimentar para os países, principalmente aqui da nossa região, América Latina, e hoje nós vamos falar basicamente dos países do sul da América Latina, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, essa região toda aqui. Eu entendo que nós temos praticamente duas agriculturas nessa região, uma agricultura que vai muito bem, produção recorde, preços recorde, exportação recorde e renda boa. Porque os produtos estão muito bem valorizados no mercado externo, quando nós falamos de grãos, quando nós falamos de carnes. Mas nós temos uma outra agricultura menos pujante, que é a agricultura do pequeno produtor. Esse, logo no início da pandemia, ele teve o problema, é o produtor de leite, é o produtor de flores, é o produtor de frutas. Ele teve problema no abastecimento de insumos para produzir e na colocação do produto dele no mercado interno, uma vez que ele não é um exportador, em geral, desses produtos aí. Então, diante disso, e olhando um pouco o que vem pela frente, qual o futuro que nos espera nesse setor tão importante da agricultura, que é o de colocar alimento na mesa regionalmente e fora, em outras áreas, já que nós somos grandes exportadores, nós estamos aqui para falar sobre isso e orar para esse futuro. Eu sou Mauro Zafalão, jornalista da Folha de São Paulo, fico aqui em São Paulo, e vou conversar com dois engenheiros agrônomos, pessoas especialistas nesse setor, duas personalidades voltadas para o agronegócio há muitos anos, com experiência de política interna de cada um dos países deles e com uma visão externa de organismos internacionais muito grande, ambos. Vou conversar com Martim Pinheiro, da Argentina, e Roberto Rodrigues, do Brasil. A nossa dinâmica é, Martim, gostaria que você colocasse por 10 minutos a sua avaliação desse momento que nós vivemos e o que nós podemos e devemos fazer para ter uma sustentação alimentar. E na sequência, eu pediria para o Roberto também fazer em 10 minutos uma explanação de como ele vê essas dificuldades que estão passando. E na sequência, eu gostaria de fazer para vocês aí um diálogo, algumas perguntas rápidas, para a gente entender melhor ou focar um pouquinho essas dificuldades que estamos tendo e que provavelmente vamos continuar tendo. Então, Martim, você poderia nos falar em 10 minutos aí? Bom, muito bem, muito obrigado, Mauro, bom dia a todos. Um gosto de participar em este webinar, como se chama agora. Bom dia, Roberto, até pouco que já nos havíamos visto em algo parecido. Como bem disse, Mauro, em suas palavras iniciales, esta é uma crise muito importante. Não só desde o ponto de vista sanitário, com todas as consequências que tem, desde o ponto de vista sanitário, inclusive de mortalidade de gente, mas também está tendo um impacto muito grave desde o ponto de vista econômico, que é seguramente o tema que queremos tratar, a parte econômica, as perspectivas econômicas, e também da alimentação e da segurança alimentar. Esta é, desde o ponto de vista econômico global, é talvez a crise mais importante desde a Segunda Guerra Mundial. Como vocês sabem, o Banco Mundial e o Fondo têm estimado que o produto bruto mundial deste ano vai caer ao redor do 5%, e que essa diminuição vai ser ainda mais importante na América Latina, ao redor do 7%. Esta é uma caída tremenda. que, obviamente, afecta também a agricultura e a segurança alimentar. também, deixe-me fazer um comentário que está um pouco fora do tema principal de este webinar, mas dizer, bueno, e que vai passar no futuro? O mundo, depois do Covid, ou da pandemia, vai ser igual ou vai ser um novo mundo, distinto? E este é um diálogo importante que há a nível internacional. Eu tendo a creer que o mundo vai ser mais ou menos o mesmo. que certas tendências que se veniam manifestando, se vão acentuar, se vão acelerar, mas que finalmente, e sobre todo se há uma solução sanitária, através de uma vacuna ou algo parecido, seguramente, o mundo vai voltar a um equilíbrio bastante similar ao atual. Agora, deixe-me dizer... a ser uma alimentária. Em América Latina se agravado sustantivamente o problema do hambre. Mas, sem embargo, isto não é tanto um problema productivo. Se você olhar as cifras de produção e inclusive de exportações de nossos dois países, mas de América Latina em geral, não tem mudado tão sustantivamente. Se há havido um aspecto negativo em alguns produtos perecedores que dependem muito do trabalho migrante, do migrant labor, ou que têm cadenas de comercialização muito complexas que a logística as afeta muito fundamentalmente, e aí sim há alguns problemas. Há também alguns problemas no mercado internacional. Países que colocam restrições e alguns produtos que, por a caída do petróleo, não se venden, como é o biocombustível, que é muito importante para Brasil, não tanto para a Argentina, mas também significativo. O que quero dizer? Que do ponto de vista produtivo, a agricultura resistiu relativamente bem os problemas da pandemia. O hambre é uma consequência do agravamento da pobreza, principalmente das zonas urbanas. As pessoas que tinham trabalhos não seguros, que não eram trabalhados fixos de empresas, que se ganam a vida fazendo trabalhos informais, como se chamam na Argentina. Esse sector, que na Argentina é algo como o 30% da população, talvez 40%, segundo as estimações, han tenido uma diminuição de seus ingresos tremendamente importantes. Todos os países da América Latina han implantado políticas para compensar isso, de distribuição do ingresso, etc. De aportes específicos. Na Argentina, foi muito importante, mas igual não alcança. Esse sector da população tem uma diminuição do ingresso importante, e, por tanto, também dificuldades para alimento. Então, estava dizendo que, como havia dito antes, a agricultura está resistindo relativamente bem os efectos negativos da pandemia. E que, por tanto, vai estar em condições de ser um dos sectores productivos que arranque mais rapidamente, ainda em ausência de apoios importantes por parte do Estado, que vão estar ausentes porque os governos vão estar com grandes dificuldades econômicas. Essa capacidade de recuperação vai depender um pouco da demanda internacional. Mas tudo mostra que o último que se sacrifica é a comida. E, por tanto, enquanto a economia global comece a crescer, a demanda internacional também se vai estabelecer. E, então, há uma grande oportunidade para o sector agropecuário que, com políticas agrícola e corretas, seja um dos grandes motores da recuperação econômica mundial. E, obviamente, de cada um dos nossos países. Sim, ouviram? Ok. Bom, obrigado por agora. Muito obrigado, Martim. Muito interessante essa sua posição que a agricultura poderá ser um setor menos afetado, mas preocupa realmente a fome, que ela está bem centrada nos centros urbanos e, com uma taxa de desemprego, um crescimento de PIB menor nos países, isso pode ser realmente um problema que vai voltar para a própria agricultura. Mas, muito obrigado. Roberto, você pode fazer suas considerações? Ok. Ok. Muito obrigado, Ica, por esta oportunidade. e é um prazer muito grande encontrarme aqui com este velho amigo de tantos anos de caminhada por o mundo agro, que é Martim Piñero, um grande líder e um inspirador para todos nós. Mauro, obrigado por estar contigo também, companheiro de For Nada, em Brasil, em agro-brasileiro. Bom, eu estou de acordo com tudo o que falou Martim Piñero e quisiera añadir alguma coisa mais nacional a nível Brasil. O que me parece muito claro é que depois de esta pandemia o tema segura alimentaria ganou uma dimensão muito maior que tinha antes. E isso é curioso porque o tema segura alimentaria foi muito importante na post-guerra na Europa quando os países europeus decidiram criar a PAC para jamais ter hambre outra vez. Com o tempo não houve falta de comida para nada mais no mundo. Então, o tema foi um pouco esquecer foi olvidado mas agora voltou. Então, assim como a saúde alimentaria ganou uma dimensão e um respeito diferente, a agricultura, a produção agropecuária também ganou. As pessoas de todo o mundo, consumidores, pessoas urbanas de todo o mundo, agora reconocem a agricultura como um setor importante, fundamental para a economia e, de alguma maneira, agradecem, são gratos aos que que fazem os produtores rurales na região e no mundo em defesa do abastecimento da saúde alimentaria. Isso me parece uma coisa muito importante em termos de comunicação, Mauro, que é a sua especialidade. Eu vejo que a agricultura ganou um pouco mais de reconhecimento e de alimentação por parte do consumidor do mundo. Incluso por uma questão óbvia que para nós é muito clara, o setor não pode parar jamais, porque somos determinados por a natureza. A natureza nos diz quando sembrar, quando cosechar, quando tratar e quando fazer todas as coisas. Então, não podemos parar jamais. Então, as cadenas de suministros de abastecimento não podem parar. Têm que estar muito perto de nós em quanto produtores. Então, primeiro tema, a valorização em quanto a imagem do setor agro no mundo. Mas isso tem algumas consequências, possíveis consequências. Uma das é que o governo de todo o mundo volverão a apoiar a agricultura de seus países. Porque, não porque os produtores sejam mais lindos agora com a pandemia, mas porque a segurança alimentária tem uma importância nova, muito mais forte que antes. Então, apoiar a agricultura significa garantizar para abastecimento. Esse é o conceito. Não é apoiar a agricultura por a agricultura, mas para abastecer todas as populações de cada país. E esse tipo de apoio pode gerar duas acções distintas e que podem, de alguma maneira, complicar o comercio global de alimentos. Uma, é um proteção para os agricultores locais para que produzquem o suficiente para abastecimento interno e isso pode criar algumas dificuldades em termos de abertura de mercados. E o outro, é que muitos países já começam a falar de prohibir exportações de excedentes antes que seja garantizado o abastecimento interno. Então, são dois temas que podem, de alguma maneira, influenciar e perturbar, digamos assim, o comercio agrícola mundial. De maneira que os países produtores como somos nós, do Sul do continente americano, têm que estar muito atentos a essas oportunidades e esses riscos que podem surgir como consequência da pandemia. Mas, me parece fundamental compreender isso. que a segurança alimentária, a qualidade dos alimentos e a agricultura ganaram um novo nível de respeito global. Como consequência, também, me parece que há algumas demandas para governos privados. A nível do governo, me parece que se há esse risco de complicações mercantilógicas, a pesar de que, como diz Martins muito bem, a demanda segue crescendo em todo o mundo, a diplomacia será fundamental. Acordos diplomáticos que busquen acuerdos laterais, bilaterais, multilaterais, e sempre abaixo da orientação da OMC, são fundamentais. Não podemos, de nenhuma maneira, nossa região, particularmente, olvidar qualquer mercado, seja de Asia, de América, de Europa, do Oriente e do África, onde quer que tenhamos demandas, nós temos que estar listos para atender com a diplomacia muito aberta, muito democrática e muito amplia. Outro tema é o tema tecnológico. Também, Martins já falou de alguma maneira quando falou de conectividade, de digitalização, que é uma característica que já venia passando lentamente, mas a pandemia o apresou. O apresou. A gente está trabalhando muito em casa e em oficinas privadas, assim que a conectividade terá na agricultura um novo cenário muito mais rápido, muito mais forte que tinha antes da pandemia. E isso implica, naturalmente, acções governamentais para garantizar a conectividade nas distintas regiones de cada país. Outro tema que me parece também fundamental é que a pandemia de esta magnitud tão larga a nível global mostrou que não estamos bem equipados em termos da Organização Mundial da Saúde. Perdiu um pouco de protagonismo, perdiu um pouco de, digamos, respeito a nível global. de maneira que o tema sanidade tendrá uma nova visão, vai crescer o nível de preocupação com a sanidade em global e em cada país. E aí temos que estar muito preparados para responder as demandas que vendrão cada vez mais fortes por parte dos consumidores do mundo. E, finalmente, em termos de mudanços mais profundos, eu vejo que seguramente o tema da sustentabilidade tendrá muito mais importância do que antes. Por a razão do conceito de esta vida, que é um conceito que toca igualmente a acção econômica, a ambiental e a social. O desastre econômico, ao qual se referiu Martín Pilleru em sua charla, que está acontecendo nos países nossos muito gravemente, tendrá uma consequência social também dramática, com desempenho, com empresas que estão cerrando suas portas e que, possivelmente, muitas não volverão ao mercado, não terão condições sobre o mercado. Então, tendremos condições sociais muito precárias no futuro próximo e tem que mirá-lo a nível do governo muito fortemente. Então, em social, problemas sérios. Em econômico, empresas que desaparecem. Em ambiental, a sanidade tendrá um papel fundamental na nova visão de sustentabilidade que o mundo vai exigir no futuro muito próximo. Por isso, me parece que estes temas, um novo respeito à agricultura, que pode gerar políticas protecionistas que compliquen o cenário global de comercio. O tema diplomático para arreglar acuerdos que permitan a nossos países ser, como estão mostrando ser capaces, grandes produtores mundiales de alimentos, de energia e fibras. Inversões em tecnologia de todo tipo, mas com muito ênfase para a digitalização e conectividade. e mirar a sanidade como um ponto central da sustentabilidade, são cinco temas muito importantes para o futuro de corto prazo. Há outros temas menos importantes, mas que temos que mirar também, entre os quais está o tema do cambio dos hábitos alimentares. Isso vai passar ou não vai? Que de maneira concreta que vai passar com os hábitos alimentares? Já existe gente que está comendo hambúrgueres vegetais, isso é um tema que vai ficar para sempre ou é uma coisa temporária? Temos que mirá-lo com muita validade para também tomar as iniciativas enquanto produtores fundamentais. Finalmente, quisera tocar um último tema que é o tema da bioeconomia, que de alguma maneira está incidida também na questão da sustentabilidade. A bioeconomia gana uma nova dimensão a nível global e nossos países têm que mirá-lo com muito cuidado para não perder esse trem que está passando muito rapidamente frente a nós. Era isso, Mauro. Obrigado. Terminamos as explanações de Martim e de Rodrigues. Então, vamos agora a um bate-papo. Gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Podemos começar com o Martim. Martim, qual a importância de instituições como o ICA neste momento fazer essas reuniões para a busca de transmissão de novas tecnologias, boas práticas agrícolas entre países de maneira que quem tem uma experiência possa passar para outros países. para a me ouvem? Sim. Muito bem, eu penso que, obviamente, a transmissão da tecnologia aos produtores e, particularmente, aos pequenos produtores, é principalmente uma responsabilidade dos governos de cada um dos países que são os que podem ter o contacto directo com a infinidade de pequenos produtores que cada um dos nossos países têm. O que o ICA pode fazer e que está fazendo é promovendo o intercambio sobre novas tecnologias, nova informação que há a nível mundial e regional para transmitir-se a os países, a os organismos de os países que têm a responsabilidade de fazer a difusão da tecnologia. Acabe de ver uma conferência, um premio Nobel da Economia, onde mostra cifras muito interessantes de trabalhos que se fizeram principalmente no este do África, que mostra o maior impacto das tecnologias que se distribuem através de medios digitales, como se pode fazer de maneira mais eficiente e mais efetiva desde o ponto de vista do custo. Esos resultados são muito interessantes e mudam uma nova oportunidade que está dada por a digitalização e as tecnologias informáticas. Isso aqui na Argentina já está utilizando muito, principalmente com os medianos e grandes produtores, mas também com os pequenos que usam o telefone e que usam as redes de informação. Essa me parece que é um área de trabalho do ICA que já está fazendo e que poderia agrandá-la e profundizar-la. Me poderam me escutar? Sim. Rodrigues, pegando um pouco aí a fala do Marcinho, eu te pergunto, essa é uma área que você sempre teve muito voltado na sua vida? O mundo deverá ser mais cooperativo após essa pandemia, quando se trata de alimentos, de alimentação, de interção de alimentos? Olha, a mim me parece que vai haver dois efeitos um pouco contrapuestos. A pandemia tem mostrado a importância da colaboração a nível mundial em temas sanitários. Há mostrado a interconexão inevitável que há a nível mundial e a importância da cooperação e da solidariedade. Mas em termos da agricultura em particular, também há e está havendo tendências para um maior proteçãoismo e uma política mais aislacionista em termos do comercio. Eu acho que isso vai ser de curto prazo, que não vai durar muito. Mas, de todos modos, em todas as industrias, seguramente vai haver um pouco um acortamento das cadenas globales de valor. E, por tanto, um resurgimento das relações e da integração regional. E aqui existe uma grande possibilidade, que é aumentar o comercio agrícola na própria América Latina. Se você não olhar as cifras, o comercio agrícola intraconacional é baixíssimo. Muito, porque há grandes dificuldades de logística. Por tanto, políticas de facilitação de comercio, de criar uma nova confiança a nível regional e de fortalecer os mecanismos de integração regional são uma área de trabalho importante para nossos governos e também para o ICA em apoio aos governos. Obrigado, Martim. Rodrigues, eu gostaria de ouvir também para você como deve ser essa cooperação entre grandes produtores e países dependentes de alimentos. Podemos olhar, inclusive, para a América Latina, que nós temos casos de países distintos de venda de produção, países do Caribe voltados para uma atividade diferente, mas dependente de alimentos. Então, eu queria ouvir um pouco como pode haver uma melhora, um melhor intercâmbio entre esses países. Bom, Mauro, um pouco o que Martim já falou. Em termos comerciales, tenho minhas dúvidas, porque cada país tratará de buscar sua própria segurança alimentar, segurança alimentar e qualidade de alimentos. Isso é um pouco a ideia de um neoprotecionismo que pode vir, e que, de alguma maneira, a nível comercial, não será muito, como se diz, amigo. Muito amistoso, na qual vai defender-se a si mesmo. Mas, em outras questões, sim, a cooperação, sem dúvida, vem. O tema sanitário, que falou, que falou Martim Diero, é muito claro. Mas também, em termos tecnológicos, eu acho que, como a demanda por alimentos será crescente no mundo contemporâneo, sobretudo, por o crescimento forte das populações em Asia, África e do sul, seus ingresos também, também, de renta per capita. Então, a demanda vai crescer, e por isso será necessário ampliar a produção, da produtividade. Isso, eu acho que vai gerar uma melhor cooperação a nível tecnológico. As informações de melhores práticas culturais serão mais facilmente desenvolvidas. Mas, tem que considerar, aqui, o tema do tipo de agricultura. Então, você tem a nossa agricultura tropical, que é diferente da agricultura que tem no hemisfério norte, que é diferente, é temperada, as tecnologias são diferentes, as épocas de sembra são diferentes, e as exigências climáticas são diferentes. Então, me parece muito claro que a cooperação também tecnológica vai ser muito mais a nível sur-sur do que o sul-norte, porque, por questões, obviamente, edafoclimáticas. Então, eu acho que a cooperação a nível comercial não será muito clara e muito exitosa, cada qual vai defender-se a si mesmo. Pelo nível tecnológico, sim, e o tema sanitário, por supuesto, será globalmente fundamental. No início da sua explanação, você colocou exatamente os problemas de comércio internacional. Você acha que nós vínhamos numa situação de barreiras comerciais? se acredita que essas barreiras devem continuar? Como você disse, nós temos países que proibiram a exportação, outros começam a proibir importação de determinados países, até por questões comerciais. Como é que vai ser esse comércio agora? agora? Possivelmente tendremos um pouco mais de barreiras que não são arancelárias, são barreiras ambientais, barreiras sociais, para criar dificuldades para alguns países. Isso eu acho que vai acontecer, mas, em compensação, é muito possível que tenhamos muitos mais acertos bilaterais ou multilaterais para exatamente agrandir o comercio entre os países e garantizar segurança alimentar. Isso eu acho que será o tema central. No começo, no post-pandemia, possivelmente teremos algum proteção novo com as barreiras das quais falaste. mas com o tempo as demandas estarão muito claras e os acordos deverão ser também mais eficazes. Por isso, eu digo que o tema diplomático, a diplomacia, tendrá uma importância extraordinária em os novos modelos de acordos comerciales na agricultura. A diplomacia tendrá muita importância e não se pode permitir, por exemplo, que um país tenha algum tipo de preconceito contra outros países. Temos que estar abertos a diplomáticos acuerdos que nos viabilizem mais comercio intrarregional e infrarregional também. Muito obrigado. Martim, você falou que a agricultura provavelmente sofrerá menos que outros setores. E o ministro de Economia da Argentina, Martim Guzman, ele disse que nós vamos ter tanto um choque de oferta quanto um choque de demanda. Podemos dizer que isso não se aplica à agricultura, ela vai ficar fora desses dois problemas, choque de oferta e choque de demanda. Sim, olha, o ministro Guzman estava falando da economia global, onde, obviamente, está havendo um choque de oferta e um choque de demanda. Como tu bem dizes a agricultura vai estar bastante protegida de ambas coisas. Como já argumenté antes, a produção não foi tremendamente afetada, excepto em alguns produtos perecedores que têm características especiales. E a demanda a nível global não está descansando de maneira sustentiva. Há alguns sectores que estão um pouco perjudicados, mas os alimentos em si, a demanda e o próprio comercio diminuído bastante pouco. Por tanto, essa afirmação que sim é certa a nível da economia global é menos relevante a nível da agricultura mundial. se me dejas quisiera fazer um comentário sobre o comentário que fez Roberto antes. O que dizia Roberto me parece que é um elemento muito importante a ter em conta na agricultura. Porque os países importadores, seguramente como consequência da pandemia, como dizia Roberto, vão tratar de fortalecer sua produção e seu autoabastecimento. Mas isso tem limites muito precisos. Há países que não podem produzir, que não têm os recursos naturais. Isso ocorre na América Latina e ocorre na América Latina, por exemplo, em alguns países do Caribe, para usar um exemplo muito específico, muito claro. Eles não podem autoabastecerse de alimentos, mas é uma enorme costa de importar e essa economia termina imponiéndose. Isso permitiria fazer acuerdos especiales entre os grandes importadores netos como China com os grandes exportadores netos como Brasil e Argentina, onde se privilegie as questões de inocuidade, de qualidade e questões ambientais, como estava dizendo Roberto. Isso significaria um aumento do comercio importante entre os importadores netos que têm que importar e nós que somos os exportadores netos. Obrigado, Martim. Roberto, gostaria um pouco de falar sobre políticas de governo. Como você disse, a agricultura está mais valorizada, de repente o mundo descobriu a importância da agricultura. Não é que antes eles não precisavam da agricultura, porque todos não precisavam de agricultura, mas descobriram a importância disso. Em termos de governos, crédito, seguro, garantia de renda para produtor, você acha que os governos deverão, a partir de agora, olhar mais para a agricultura também? Sim, graças pela pergunta. É exatamente o que pensava eu, Gabriel, no começo. A agricultura donou nova importância a nível global. Então, o governo tendrá que dar-lhe mais atenção. E isso pode ser proteção ou não. Então, há alguns temas que os governos são fundamentais que se preocupem. Uno, logística, infraestrutura. Esse é um problema claro de governos que têm que trabalhar na questão de acesso a mercados com carreteras, ferrovias, hidrovias, e puertos. Há que haver inversões. muitos governos, como no caso brasileiro, não têm dinheiro para isso. Então, acertos públicos e privados têm que vir para que o governo seja o coordenador do tema de infraestrutura e lógica. Outro tema é garantizar a segurança alimentária para os povos. Como se faz isso? Garantizar a produção agrícola. Como se faz isso? Com políticas públicas, por exemplo, com crédito, com seguro, com preços mínimos de mercado que se acoplen em uma política econômica para o campo. Eu penso, Mauro, que com o tempo tendremos uma política em Brasil e na nossa região do Cono Sur da América Latina, tendremos uma política com três pilares, que é tecnologia, seguro e crédito. Não teremos seguro sem tecnologia, não teremos crédito sem seguro. Quando os três temas estiverem unidos, então estaremos muito bem acoplando de um programa de produção integrado. E a isso se vai a sumar a questão de preços de garantia. Então, essa é a função do governo. Infraestrutura, logística, o tema conectividade para garantizar a digitalização e o tema de políticas de renda. Outra questão que é fundamental é tecnologia, de que já falamos um pouco. Nós, no Brasil, temos crescido muito, técnicamente, nos últimos 30 anos com a embrapa. Mas se perdeu um pouco esse ritmo que tínhamos de inovação tecnológica. Isso não é possível. Há que fazer inversões muito profundas em tecnologia e isso é um tema do governo também. E, por último, já é uma repetição da questão da questão da questão diplomática. Os acuerdos comerciales passam fundamentalmente pela questão do governo. O tema, por exemplo, crítico agora da União Europeia e do Mercosur, que está um pouco parado o tema, precisa de uma ação diplomática muito forte dos países do Mercosur frente a uma resistência que já se empregou e começa a mostrar a mostrar em Europa frente a temas como deforestação, que passou na Amazonia, sustentabilidade e outros temas que estão em termos de comunicação mal postos. Então, políticas públicas são fundamentais. Ingressos para os produtores já é o tripé tecnologia, seguro e crédito. Infraestrutura logística diplomática. São temas centrais que temos que tratar em possíveis ações de governo. Martim, tomando como base o que o Roberto acabou de falar sobre essas políticas de governo, eu queria saber se você acredita que na busca de uma sustentabilidade alimentar vai haver uma produção voltada mais para os próprios países, uma produção regional de alimentos do que nós temos hoje. Mauro, não entendi a parte final. se os países hoje eles vão ficar mais preocupados e se voltarem mais uma produção agrícola interna ou uma produção regional entre países vizinhos para obter uma sustentabilidade alimentar. Por exemplo, como havia dito antes, o comercio interregional é muito baixo atualmente e isso está mais que nada vinculado aos problemas de logística. Como disse Roberto recién, a então a integração regional em termos do comercio agrícola e da segurança alimentária, não pode ser só uma decisão política, requere fazer tareas, desenvolver a logística, as comunicações e, como disse Roberto, muito também a parte diplomática dos acuerdos comerciales na própria região. O Acordo Mercosur União Europea, se implementa e todos esperamos que isso ocorra, também seria um paraguas que facilitaria o comercio intrarregional e fazer acuerdos intrarregionales com o paraguas da Aladi. Por tanto, esse acordo tem uma grande importância, não só por o comercio que podamos ter com União Europea, não só porque nos vincula a uma das grandes potências mundiales e, por tanto, nos dá uma presença mundial, mas também porque facilitaria a integração regional em quanto ao comercio agrícola em particular, na região. Roberto, nós, na América Latina, nós perdemos, os países da América Latina perderam um pouco aí o caminho da industrialização. Então, se nós pensarmos numa economia tecnológica de ponta, chips, computadores, comunicações, nós ficamos atrás de países asiáticos, de outros países envolvidos. Mas a América Latina pode ter uma grande vantagem, que é uma vanguarda tecnológica em termos de alimentos. Porque é uma região que está evoluindo muito, está abastecendo boa parte do mundo com seus produtos. Você acredita que aqui do sul, e em geral, os países da América Latina, eles podem se firmar nessa vanguardia tecnológica de produção e processamento de alimentos? Ok, Mauro, graças pela pergunta. Sim, eu creio que sim. Eu creio que sim. E aqui, outra vez, o que perguntaste anteriormente, se tendremos, se vamos a ter ou não uma cooperação tecnológica na região. Se o conseguimos, sim, não tenho dúvida que isso vai acontecer. Mas também se pode dizer que o avanço da região tem que passar pela agroindustria. É a dizer, aunque não tenhamos, não seamos campeões mundiales de chips e computadoras, poderíamos ser campeões mundiales na segurança alimentária. E para isso, me parece absolutamente fundamental que tenhamos uma integração continental de verdade. Porque até hoje é um pouco mais romântico que real. A nível Mercosur, por exemplo, não temos sequer os temas macroeconômicos arreglados, a qual tem uma taxa cambiária, uma taxa de interesse, um tipo de moneda, a qual tem sua própria economia e seus próprios temas financeiros sem uma integração clara. Tanto temos integração na nível setorial. Não temos integração entre agricultura brasileira, argentina, uruguaia, paraguaja. A qual tem sua política de preços, de ahorro e crédito. A qual tem uma taxa de interesse para tratar da política setorial, então, não teremos uma cooperação econômica mais profunda se não arreglamos estes temas que sejam mais estruturados e arreglados de uma maneira mais concreta. E, então, daqui vem outra política. Por exemplo, nossos países, Brasil e Argentina, por exemplo, exportamos grãos de soja para a China, maiz para a China. Nós o que queremos é exportar a soja e o maiz dentro do pollo, dentro do cerdo, dentro do quesos que vão na China e nos países asiáticos todo o mundo, é alianir valor a a comodidade agrícola. Então, nós queremos fazer isso aqui, em nossos países, em Sudamérica, enquanto a China quer fazer isso lá, em seu país, em China, para gerar emprego e ingressos em seu país. Estamos certos nos dois, nós queremos a mesma coisa. Como lograr um acordo nessa direção? Fundamental que nos entendamos diplomáticamente entre nós, para depois buscarnos um acordo diplomático com a China ou com qualquer país que quer importar alimentos de nós. De maneira que tenhamos uma agroindústria muito mais forte e a nível regional. Eu sempre falava, me acordo de Martín Piñero, o diretor general da IICA há 30 anos, quando começamos a falar da Mercosur, tive reuniões comandadas por Martín Piñero da IICA em Brasil, em Argentina, e falamos, por exemplo, em uma trading binacional, uma trading das cooperativas brasileiras e argentinas para exportar juntas. irmos juntos ao mercado e não competirmos entre nós em um mercado tão competitivo, tão forte. Nunca hemos logrado isso, nunca o nós nos a integração entre nós tem que ser mais clara, mais verdadeira, mais solidária e menos solitária como nós fazemos até hoje. Mas, a pergunta é uma pergunta e a resposta é sim. Podemos tener no agronegócio, no agribusiness continental, um grande protagonismo global para alimentar o mundo. Obrigado, Rodrigues. Martín, com base nessa resposta do Rodrigues que nós vamos, podemos ter uma agricultura de vanguarda, eu te pergunto, qual o papel mais importante nesse desenvolvimento, do governo ou do setor privado, buscando cada vez mais abrir caminhos nessa produção agroindustrial tanto em Brasil, Argentina, Chile, enfim, nos países aqui do sul? Ok, mira, coincido totalmente com o que estava dizendo, Roberto, a grande capacidade de produção agroindustrial de nossos países, a importância de trabalhar juntos e de convertirnos ou aumentar máis ainda nossa presença internacional como uma gran potência agroindustrial. Nesse sector podemos ser número uno no no mundo. É importante e o sector privado tem uma grande tarea e responsabilidade principal em lograr isso. Mas o governo também é importante. As políticas públicas são importantes. O Estado deve dar um marco de segurança, deve desenvolver a infraestrutura, deve proveer políticas públicas como as que mencionava Roberto, crédito, seguro, tecnologia, inovação. O sector privado só não pode, necessita ao Estado, mas deve também dar espaço ao sector privado como corresponde. É uma tarea público-privada. Solamente juntos podemos desenvolver o agroindustrial e ser uma potência mundial em esse sector. Roberto, sobre esse relacionamento Brasil-China, Argentina-China, que teria que ser num patamar diferente, quando você diz que nós temos que vender o frango que já consumiu o farelo de soja e o milho, não é fácil, né? Nesse mundo moderno em que cada um tenta defender o seu patrimônio, o seu emprego, então eu te pergunto, vão ser negociações difíceis, não vão? Seguro, seguro serão difíceis, porque os interesses são enormes. Fíjate, no ano 2000, no ano 2000, Brasil exportou ao mundo 20 mil milhões de dólares, 20 mil milhões de dólares no ano 2000, no ano passado, 19 anos depois, 96 mil milhões de dólares, cinco vezes mais, mas 2000, China foi 2,7% de nossas exportaciones, no ano passado foi 34%, assim que cresceu o volume, e a participação de China, então, por supuesto, é um país com demandas enormes, e além de China, vem Indonesia, vem Filipina, Malasia, Vem Tailandia, Vem India, Vem África, Vem os países árabes, Oriente Medio, vem um conjunto enorme de países demandantes de alimentos, então, por supuesto, cada qual quer, cada qual quer fazer a seu nível nacional, para que? para generar empleos e ingresos em seu país, e nós queremos o mesmo, assim que é uma coisa de negociação muito dura, difícil, porque é possível, porque é possível compatibilizar os interesses de cada país, e aqui, Mauro, quisiera agregar um pouco mais da pergunta anterior, quando falhas de público privado, que é como trabalhar isso, então, quisiera falar um pouco de as cooperativas agropecuárias, no? Brasil, Argentina, os países de Mercosul têm um papel fundamental, em Brasil, hoje em dia, 50% da produção agrícola está em mãos das cooperativas agropecuárias, 50%, uma característica, 80% dos cooperados das cooperativas agropecuárias são pequenos produtores, que não terão nenhuma outra alternativa de participar do mercado global, do mercado global, se não for através das cooperativas. Então, o papel das cooperativas é cada vez mais grande na região para permitir aos pequenos que se organizem e participe do mercado diretamente via cooperativas. E também, as cooperativas de crédito ganam cada vez mais importância para a medida que os governos perdem capacidade atender as demandas por crédito agrícola e os bancos privados não querem correr risco neste momento da pandemia. Então, as cooperativas de crédito crescem muito em sua participação e são elementos muito importantes para a negociação com os governos. O que diferencia um país desenvolvedor e um país não desenvolvedor é a organização de sua sociedade. Uma sociedade bem organizada é um país desenvolvido. Uma sociedade desorganizada é um país não desenvolvido. e as cooperativas são o braço econômico da organização da sociedade. Por isso, são parceiros muito próprios para os governos a nível de produção e negociação internacional. Obrigado, Rodrigues. Na verdade, eu tenho duas, se o Francisco permitir, eu faço mais duas antes de acabar. A primeira pergunta é exatamente isso. Vocês já falaram, já tocaram no assunto, mas é como fazer chegar aos pequenos produtores a conexão tecnológica, a conexão digital, se hoje nós temos dificuldade de chegar inclusive nos grandes produtores? Essa é uma questão importantíssima, muito importante. eu falava o outro dia em uma feria agrícola muito importante em Brasil. Estavam uns fabricantes de cosechadoras que eram capazes de cosechar 60 hectares de soja por dia. Eu lhe perguntei, mira, que me interessa uma máquina como essa para quem tem 50 hectares ou 30 hectares, não serve a nada. Então, me contestou que sim, que era uma máquina para grandes produtores, e eu lhe perguntei, então, e que tinha todo computador de gordo, que funcionava todo com antenas e uma tecnologia muito adelantada. E eu perguntei, mira, mas há regiones no Brasil, na fronteira agrícola, em que não há conectividade. Como fazer? Ele me contestou, pois, estamos vendendo agora um paquete tecnológico. Temos os tractores, as máquinas, as acolhadoras e as antenas para que a conectividade este claramente implantada na região, para que os tractores funcionem, as máquinas funcionem, se não, não vão funcionar. Então, me surgiu exatamente a tua questão. Muito bem, uma pessoa que tem 50 mil hectares, terá suas antenas, terá seus tractores, mas quem tem 15 hectares, 20 hectares, que vai fazer? Me contestou o fabricante, que quando essas tecnologias estem empleadas completamente, com antenas e máquinas funcionando digitalmente, o custo de produção vai cair uns 10%. Bom, 10% é o resultado da agricultura no promedio, diria. Então, se vai a lograr os ingresos de quem tem a tecnologia. Quem não a tem? Não tendrá ingresos, porque o mercado vai pagar no promedio da produção. Então, o que vai a passar com o pequeno que não terá acesso a esse tipo de inovação e que não poderá por isso competir com os grandes produtores. E aí está o novo rol da cooperativa. Já falamos da cooperativa da cooperativa. Tendrá esse novo rol. As cooperativas tendrão que ter suas próprias antenas para servir aos seus cooperados todos e, possivelmente, mecanismos de cosecha coletivos em que a cooperativa tenha a flota de cosechadoras, de tractores, caminhões para servir aos cooperados de maneira muito integrada e planeada para que cada qual tenha seu momento de demanda de equipamentos. É um novo rol da cooperativa. A inovação tecnológica com a conectividade, a digitalização, os acuerdos por satélite tendrão que exigir das cooperativas uma nova participação nesse nível tecnológico. Não somente os insumos, os fertilizantes, as semelhas, os pesticidas, não. Também a conectividade e as antenas para que a digitalização funcione. Ou os pequenos estarem fora do mercado. Gostaria para fazer uma última pergunta, mesma pergunta, quanto para o Roberto, quanto para o Martim, que é uma pergunta meio competitiva, mas que é a seguinte, em vista do que vocês falaram, o que no futuro, no futuro próximo agora, não no futuro longo, mas o que nós vamos ter no futuro do que nós temos hoje, atualmente, na agricultura? Nós estamos tendo mudanças, nós estamos tendo concessionárias que já mudaram o esquema de vender peças, a distribuição de alimentos, o delivery, passou a ser muito constante, nós temos produtores no Brasil entregando mercadorias diretamente para o comércio, a pergunta é, o futuro vai ser diferente de hoje? aí gostaria que nós dois respondessem a mesma pergunta. Bom, por suposto que tendremos cambios e tendremos por isso diferenças no setor rural, e já temos falado muito claramente de alguns desses temas, a gestão agropecuária será diferente, será diferente, eu creio que em poucos anos um agricultor em sua casa na cidade ou na própria finca, na manhã por sua computadora sabrá a temperatura do suelo, a temperatura do aire, a humildade que existe do suelo, na terra, o viento, a direção do viento e poderá decidir em sua mesa, em sua computadora sem sair ao campo, se está em tempo de fazer algum tipo de tratamento fitosanitario com inseticidas, com pesticidas, e apertará um botão que saiba um drone da oficina com o pesticida, já vai aplicar na região previamente definida por o mesmo drone na véspera, então tendremos mudanços tecnológicos muito profundos na gestão, na gestão, e cada vez mais me parece que o tema cooperativo era um tema dominante. Por sua vez, tudo me pergunta, se as cadenas de distribuição sofrerão mudanços muito profundos. Acho que sim, também, acho que sim, já está acontecendo isso, já está acontecendo, já se fala muito frequentemente de drones entregando as encomendas a domicilio e cada casa por pedidos que se fazem também digitalmente. Isso, tendremos muitos mudanços, mas tudo isso terá que ser analisado e terá que passar por duas questões fundamentais. Uma é o ambiente regulatorio. Como será a estrutura legal para que essas coisas passen de maneira adequada em uma institucionalidade que também vai mudar. As instituições vão mudar. Os mecanismos de comunicação, de propaganda e marketing vão mudar profundamente. Então, o tema regulatorio terá que ser muito bem, muito inovador para que as coisas estem aplicadas adequadamente. E a a segunda questão é a agroindustria. Em termos de carne, por exemplo, os produtos de pollo, de cerdos, de leite, terão fatalmente que estar acoplados a uma indústria de transformação, que pode ser para a medida cooperativa ou de maneira capitalista, ou seja, integradoras. E isso terá também que viver uma nova regulação a nível de consumo de água, de tecnologias preservacionistas, de os insumos que serão usados para criar animais, para engrasá-los, para que engorden. E também o processo industrial, como vai passar em termos de sanidade. Também são temas regulatórios, que cada governo terá que cuidar para fazer mais concreto. Eu acho que terámos mudanços profundos, importantes, que vão interferir diretamente nos ingresos dos produtores e os ingresos dos países, para que tenhamos todos uma participação real das exportações e do atendimento ao mercado global. Não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida, que nossos países de Mercosur tendrão um rol fundamental no abastecimento global de alimentos, energia e fibras. Incluso biocombustíveis, que são um tema cada vez mais importante, com essas flutuções que temos no preço do petróleo. São mudanços profundos que vão para dar melhores condições de sustentabilidade para a produção e melhores condições de produtos sanos para os consumidores. Ambientes regulatórios e acuerdos de integração das cadenas serão fundamentais no futuro. Obrigado, Rodrigues. Martín, como você vê a agricultura nos próximos anos? Muito bom. Roberto, obrigado pela participação. Eu quero complementar algumas coisas que me faltaram aqui. O tema tecnologia, Mauro, tendrá um sub-tema esencial que é o tema de fertilizantes. Cada vez mais tendremos que buscar fertilizantes orgânicos ou minerais. No caso de Brasil, por exemplo, que importa casi 80% do que consumimos, temos que buscar outras alternativas. compostos e coisas da natureza que já estão utilizados em muitas fincas, por exemplo, é um fundamento crucial. também o combate biológico de fragas e enfermidades tem que avançar muito. A pesquisa, a investigação científica tem que evoluir bastante no tema de controle biológico, porque a sustentabilidade um pouco dependerá dessas questões. E, finalmente, uma coisa que não falamos até agora, que é parte dos marcos regulatórios, é respecto a contratos nacionales entre produtores e industrias, entre produtores de insumos e produtores rurales, nas importações e nas exportações. A questão regulatória tem que exigir respeito estrito a contratos para que as leis dos países sejam cumplidas de maneira muito adequada e satisfatória, para que tenhamos todos segurança jurídica em nossos trabalhos post-pandemia para o futuro próximo. Era isso. Obrigado por tudo. Então, estamos chegando ao final dessa nossa conversa. Agradeço Roberto Rodrigues, Martim Pinheira. E, Roberto, gostaria que você fizesse aí seu minuto final de consideração e o que você achou desse encontro do Ica? disponível para que me use Ica a minha vejez, para que sirva para alguma coisa para o Ica. E agradeço muito por essa oportunidade. Me parece muito interessante que essas coisas sejam tratadas internacionais internacionalmente, para que se aproveite em cada país a experiência de outro país. E que muitas graças Mauro, muitas graças ao Ica, a minha querida amigo e do general Manuel Lutero, um grande abraço. Francisco, graças por tudo. Já nos vemos. Obrigado, Rodrigues. Eu também quero agradecer ao Ica. Eu acho que são muito importantes essas discussões. O Manuel tem feito um trabalho muito importante, uma busca contínua desse contato de buscar experiências novas e caminhos novos para uma cooperação agrícola dentro do nosso continente e principalmente dos países ligados à América Latina que, enquanto uns são muito bons produtores agrícolas, outros são deficientes. Então, essa cooperação, essa busca do Ica está sendo muito importante. Agradecer também o Martim Pinheira pela oportunidade e nos vemos em outras. Até mais. Vamos à última pergunta que nosso horário está terminando, nosso encontro está terminando. Martim, gostaria que você nos falasse sobre suas perspectivas da agricultura no futuro. Como vai ser a agricultura nos próximos anos? Olha, a agricultura se vai transformar em agroindustria e a agroindustria vai ser cada vez mais parecida a outras industrias que há. Esa transformação vai ser levada adelante por três grandes tendências que já estavam antes da pandemia e se vão acentuar. uma primeira que é a digitalização e informatização da agricultura. A pandemia fez que todos usamos o Zoom o telefone muito mais que antes e por tanto isto se vai transmitir a agricultura. Os agricultores vão como disse Roberto em algum momento vão ter a tecnologia através de digitales. A segunda é a maior preocupação por as questões sanitárias e de inocuidade que a pandemia vai agravar tremendamente. E a terceira são os cambios no consumo. Menos carne, menos lácteos, mais produtos frescos. Estas três tendências são as grandes transformadoras da agricultura e a transformação da agricultura como conhecemos hoje a um sector agroindustrial muito mais complexo e distinto. Para isso, os governos terão que acompanhar o sector privado com políticas públicas adequadas. muito muito Martim. Gostaria que nesse minuto final você fizesse suas últimas considerações a respeito desse nosso encontro e a respeito dessas sessões que estão sendo feitas pelo ICA para discutir eventuais problemas e problemas futuros que teremos nesse setor agrícola e no abastecimento alimentar. Sim, graças Mauro. Uma última reflexão. Eu acho que todos nós que estamos vinculados ao sector agroindustrial e o ICA em particular temos dois grandes desafios. Um desafio é como convencemos e ajudamos aos governos a que reconheçam a agricultura e a agroindustria como um grande sector produtivo de nossas economias. Como fazemos para que lhe den a importância que tem e que requere para que nossos países se transformen e crezcan como grandes potências agroindustriais no mundo. Segundo desafio é como logramos que Brasil e Argentina, os gobiernos e o sector privado dialoguen e trabajen juntos para colaborar, compartir e coordenar acciones en o desarrollo do sector agroindustrial. Esas dois coisas juntas levariam também a uma natural e mais forte integración regional. O ICA tem um grande papel que cumplir e todos nós temos um papel que cumplir nesses desafios. com essas considerações de Martim terminamos então esse nosso encontro onde foi discutida problemas relacionados aos países da América Latina no Sul. Obrigado a todos. Obrigado a todos. a todos. Obrigado 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 a todos.